Deck de encantamentos da Aniktheia, muito mais barato e, talvez aí, pelo menos na minha concepção, melhor do que o deck pré-montado da Wizards. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de desenvolvimento, o desafio que eu me propus, vocês curtiram a ideia e eu me propus a montar decks, níveis pré-montado, obviamente, que fossem mais baratos do que esses decks que estão sendo vendidos de Commander Masters, mas com os mesmos comandantes e dentro do mesmo tema. Eu sei que muita gente no último vídeo, no vídeo dos Fractuos, pediu para que o próximo fosse o de Eldrazi. Eu também estou doido para fazer esse deck de Eldrazi, mas quem decidiu que a gente fizesse a montagem da Aniktheia foi a galera lá do grupo de apoiadores do Diário Plano em Alta. Então, se você também quiser fazer parte desse grupo, influenciar nesse tipo de decisão aqui no conteúdo do Diário Plano em Alta, considere se tornar um apoiador ou apoiadora. O link está na descrição, apoia.se barra Diário Plano em Alta. Lembrando que a próxima meta do canal, que a gente bater, a gente vai ter um torneio de gigante de duas cabeças via Spell Table, tá? De decks pré-montados. Então, você vai poder aí convidar um amigo, uma amiga e chamar sua dupla favorita para jogar um torneio bem legal, valendo muitos prêmios. Basta apenas você ser apoiador aqui do nosso canal. Mas, sem mais lero-lero, sem mais lenga-lenga, né? Obrigado por ter assistido essa introdução. Vamos falar sobre esse deck especificamente. Aqui, hoje, no dia da gravação desse vídeo, né? Dia 26 de julho, esse deck está batendo seus R$ 838. É um valor, né? O mínimo da liga, bem elevado, né? Bem elevado para um deck pré-montado. Inclusive, o menor valor dele de venda nas lojas, dele fechado, é R$ 588. Me parece, tá? Me parece que esse deck, hoje, é o melhor custo-benefício. Não quer dizer que é o melhor deck. Não estou afirmando que vale a pena comprar esse deck. Mas, por R$ 588, ele está bem abaixo, principalmente, do deck de Fractos e de Eldrazi, tá? Em relação a preço nas lojas. E o que vem nele, né? Ele está te entregando, aí, aproximadamente R$ 838 de cartas... De valor de cartas mínimas, né? O destaque aqui, obviamente, vai ser para Composer of Spring, uma carta nova. Que está batendo, aí, quase R$ 80, e que é realmente uma carta muito boa. E que, obviamente, a gente teve que deixar de fora do nosso deck. Se você tivesse pré-montado, você pode usar até o nosso deck como algumas dicas e sugestões de melhoria para esse deck, inclusive. Eu, particularmente, sempre colocaria o Composer of Spring se eu tivesse acesso, tá? Ele é muito bom. Outras cartas que são muito boas e que a gente acabou tirando pelo preço elevado seria a Tesselando Santuário. Ela é muito boa também e foi muito bom o reprint dela nesse deck, tá? Espero que baixe mais o preço, mas ainda está um preço elevado acima de R$ 20, né? A gente tem a Dríade do Bosque Liseando, mais uma carta muito boa que foi reprintada nessa coleção. Então, um valor muito bom, né? Uma carta que joga em vários decks e nesse deck ela é perfeita, mas está quase R$ 50. Aí a gente tem cartas novas, que é a Narcy, que é uma carta que eu gosto bastante. Não muito nesse deck, eu acho que para esse deck ela ficar melhor, a gente tem que adicionar bem mais sagas. Então, eu acabei tirando ela do deck pelo preço dela. Uma carta ótima também para montar um deck para ela mesma. O On do Spirit Dancer é uma nova carta também muito boa, gera bastante valor, mas também perto dos R$ 40. O Demônio do Fashion Design aí também tiramos quase R$ 40. E esse Nyx Borne Behemoth, que honestamente eu não acho que vale R$ 80. Eu não pagaria R$ 80. Vamos supor, ah, Thiago, você ganhou na Mega Sena, você agora é rico, pode ter qualquer carta. Nesse contexto, talvez eu compraria, porque milionário é muito dinheiro, né? Milionário não tinha nem que existir para começo de conversa. Mas enfim, eu não pagaria R$ 88 nessa carta, gente. Realmente eu não acho que ela vale isso, tá? E de resto, assim, tirando essas cartas, eu acho que a base de criaturas desse deck está muito redondinha, tá? Eu gosto do Calyx também, a gente acabou mantendo. A gente adicionou algumas mágicas extras e eu modifiquei bastante a parte de encantamentos e a base de mana, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Antes de mais nada, eu já quero mostrar o valor que ficou o deck, né? O valor que a gente montou. Gente, R$ 700,00, olha aí, meu Deus do céu, R$ 271,00. R$ 271,00 nesse deck. E vocês vão ver que não é um deck ruim, é um deck extremamente budget, tá? E ficou bem abaixo do preço, né? O pessoal até falou muito no último vídeo, ah, mas porque o mínimo da liga não é tão mínimo, ah, porque eu levo em consideração, às vezes, o preço médio. Gente, quem quer comprar barato, né? Procura em grupos, procura com amigos, procura em Facebook, aí você consegue encontrar até mais barato do que o menor da liga, né? Mas quem não tem acesso, ah, Thiago, eu moro no interior de Piraporinha do Norte. Pô, desculpa. Daí, realmente, você vai ter que pagar frete, você não tem uma loja perto. Aí também a culpa não é minha, né? Desculpa, mas aí a culpa não é minha. Se você tá num grande centro, você tem acesso mais facilitado, é muito real que você consiga pagar próximo a esse valor aqui. Mas a gente conseguiu esse valor. Pra começo de conversa, eu vou fazer esse esquema pra todos os decks, tá? Eu tive essa ideia pro deck de Fractuos, que eu achei que o Comandante tava muito caro. A Nictéia não tá tão cara assim, né? Ela tá girando ali em volta de R$ 50,00. Mas, pô, entre pagar R$ 50,00 e pagar R$ 5,00 numa carta, se você só vai usar ela de Comandante, cara, compra essa cartinha de PVC. Essa carta vem todo pré-com atualmente, tá? E você pode usar ela como Comandante. E é isso. Falou, valeu, é nóis. Esse é o valor do deck, né? Eu mudei bastante coisa aqui nos encantamentos e nos terrenos. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, lá na nossa lista, no Moxfield. Por que eu tô mostrando no Moxfield e não na liga, tá, guys? É porque eu, pelo menos, curti mais esse site, pra quem não conhece ainda, né? O Moxfield, ele é muito bom pra você montar o deck, né? Você vai jogando o nome das cartas e vai adicionando aos poucos. E depois você tem um visual muito bom. Você pode colocar tag nas cartas. Cara, é um site que eu tô usando só recentemente. E eu tô impressionado pela qualidade, tá? Então, mantivemos ali o Calyx, né? Mão de destino. Você vai olhar as quatro cartas do Grimório. Pode revelar o encantamento entre elas e colocar na sua mão. O resto no fundo do seu Grimório. O menos três, você exila uma criatura ou encantamento que você não controla. Até o encantamento alvo que você controla deixar o campo de batalha. E o menos sete, devolve todos os encantamentos do seu cemitério pro campo de batalha. O menos sete é uma útil muito, muito boa. Então, o Calyx é uma carta muito boa aqui nesse tag. E aí, de cartinhas novas, o que nós temos, né? Como eu falei, eu manti muitas cartas antigas aqui. Muitas cartas do deck original. E de cartinhas novas, eu adicionei um Alceide, né? Da Life's Bounty. Custa um barra, um Life Link. Você pode pagar um sacrificar ele e a criatura ou encantamento que você controla ganhar proteção. A cor escolhida, muito bom pra você proteger seu comandante que não tem destrutível e deveria ter, né? Mantir Arasta porque dá pra botar muita token. O token é um sub-tema desse deck. Mantir o Arconte também, porque botar muita token. O Celestial Ancient, uma dica aí, né? Do nosso... Da galera que tava lá na Twitch, né? Se eu não me engano, acho que foi o Mino que mandou essa dica. 3-3 voar. Toda vez que você conjura uma mágica de encantamento, você coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Então, se você tiver uma Arasta, um Arconte na mesa, tá botando bastante token. Você tá botando marcador. Cara, Celestial Ancient é muito bom. Cursor of Cruphix já tem no deck, né? Você joga com o topo revelado. Pode jogar terreno do topo. Tem lane de fall pra ganhar um de vida. É um pouco irrelevante, mas enfim, é legal. Destiny Spinner custa o 2. As criaturas encantamentos que você controla, que você conjura, não pode ser anuladas. Muito bom pra jogar com os seus amiguinhos, né? Mal-caráteres que adoram jogar com o deck de anula. Tem aí outra mecânica ali dela que paga 4. O terreno-alvo que você controla vira um elemental XX, onde X é o número de encantamento que você controla. Também é bem forte. Tem atropelar também. Também é bem forte, né? No mid, late game, é bem forte. Então, uma carta bem versátil. Traz várias coisas legais pra você. Doom Wake Giant, né? Toda vez que a gente conjura, né? Toda vez que entra o encantamento, na verdade, isso é importante, né? Algumas permanentes nossas vão ter habilidades e efeitos quando você conjura e outras quando entra em campo. O Doom Wake tem constelação e é quando entra em campo. As criaturas do seu oponente recebem menos ou menos um. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dependendo de quantos encantamentos você consegue colocar no jogo, você consegue dar aí uma remoção bem boa na mesa dos seus oponentes. Temos o Eidelão de Blossoms. Quando entra encantamento, você compra uma carta. O Erebus também tem no deck, né? Toda vez que um bicho ou outra criatura que você controla morre, você pode pagar 2 de vida pra comprar uma carta. E aí você pode sacrificar uma criatura pra dar menos 2, menos 1 pra outra criatura até o final do turno. Coloquei duas cartas aqui que eu achei bem legais, que é Recursão de Cemitério. Uma delas é uma carta que é bem padrão do comando, que é a Testemunha Eterna, Eternal Witness. Quando entra em campo, você vai devolver uma carta do cemitério pra sua mão. E tem o Gloom Shrieker, que é uma criatura lá da última Kamigawa, né? Neon Dynasty. Ele é um encantamento que é muito legal e importante nesse deck. E quando ele entra em campo de batalha, se devolve a permanente do seu cemitério pra sua mão. Então as duas vão ter uma coisa bem boa. A Eternal Witness não é um encantamento, mas consegue devolver qualquer carta. E o Gloom Shrieker, ele pode, quando entra, devolver uma permanente. Ou seja, um encantamento ou uma criatura. E aí, uma carta que tem uma sinergia muito boa com essa, é a Lamia, né? Grave Break. Por custo 5, ela entra em jogo, e você procura por uma carta e coloca no cemitério. E ponto. E aí você pode reanimar essa carta com a Nictéia, você pode devolver a mão com o Gloom Shrieker, pode devolver com a Eternal Witness. Ela é muito boa. Ela tem uma habilidade que diminui o custo pra conjugar mais no cemitério, mas nesse deck aqui vai ser irrelevante. Você pode pensar em algumas outras coisas que favoreçam esse tipo de mecânica de habilidade. Mas aqui a gente não vai ter nada, tá? A gente vai ter aí. Greater Tanuki que tá no deck. E eu resolvi manter. Você pode descartar ele no começo do jogo pra buscar um terreno e depois voltar de alguma forma. Ou no late game é um bicho 6-5 atropelar, que é um encantamento. E também é um cachorrinho. O Green Guardia é uma carta nova. Toda vez que entra outro encantamento, ele ou outro encantamento entra em campo de batalha, cada oponente perde um de vida. Então vai funcionar muito bem pra ir minando ali a vida dos seus oponentes. Ele ode, já tem no deck, né? Ele é indestrutível. Outras criaturas que você controla tem vigilância, você pode pagar 4 pra colocar um clérigo encantamento 2-1. E isso é muito bom que ativa as nossas constelações, porque entra em campo de batalha uma criatura encantamento. Temos o Herald of the Pantheon, custa o 2-2-2. Mágicas de encantamento custam a menos. Toda vez que você conjura um encantamento, você ganha de vida. O Jukai, mesma coisa. Mágicas de encantamento custam a menos. Amazing Contras, todas essas tem no deck, tá? Toda vez que você conjura um encantamento, você compra uma carta. Nesse Unwanderer, toda vez que o encantamento entra em campo de batalha, você olha 3 cartas do topo, pode colocar um terreno na sua mão e o resto no fundo do seu grimório. Such your Encanter, custa o 3-2-2. Quando você conjura um encantamento, você compra uma carta. Celestia e o Lodice, essa carta não tem no deck, tá? Custo 3-3-3, paga 3, exila uma criatura de um cemitério e você popula. A gente tá jogando com um deck que tem o potencial de fazer muito token. A nossa comandante faz token. E você poder ter um Grave Hate, ou seja, você exilar uma criatura de um cemitério de um oponente, que é importante no comando e você ter coisas que exilam coisas do cemitério. E aí você cria uma cópia de uma token que você tem. Cara, essa carta tem um potencial muito bom de sinergia com esse deck. Aí a gente vai ter Campion Setessana, né? Toda vez que entrar um encantamento, você vai botar o marcador mais ou mais um nela e comprar uma carta, é uma carta muito boa. Shigeki, não é o Nokyojin, tá? Não é Shingeki, é o Shigeki. Jukai Visionary. Custo 2, 1-3, ele é um encantamento. Você paga 2, devolve ele pra sua mão. E aí revela 4 cartas do topo do seu grimório. E aí você pode colocar um terreno entre elas no campo de batalha e o resto no seu cemitério. Ou você pode pagar a habilidade dele de Channel, paga 2x e 2x, descarta ele e devolve a permanente... Como é que é? Tá, gente? Não Lendidade Cards for a Graveiade. Devolve x cartas não lendárias do seu cemitério pra sua mão. Isso aqui é muito legal, que no Orly Gay, cara, ele volta pra mão. E aí você faz o trigger de castar encantamento. Tem o trigger de entrar em campo de batalha. Você vai milando, botando coisas no cemitério pra alimentar a sua comandante. Depois você pode voltar as coisas no cemitério pra mão. Esse cara é absurdo nesse deck. Eu não entendo como é que é o Wizard. Não colocou esse cara no deck que foi idiota. O Cachorrinho, que é encantamento quando entra com uma carta. Starfield faz os encantamentos custarem um a menos. Toda vez que o encantamento entra em campo de batalha, bota o marcador mais um mais nele. Ascites, quando você casta o encantamento, ganha vida e compra uma carta. Também tem no deck. Verduran, toda vez que você casta o encantamento, você pode comprar uma carta e também tem no deck. E o Weaver of Harmony, última criatura, que não tem no deck. Outros encantamentos, criaturas ganham mais um mais um. E você paga uma verde vira e copia a habilidade ativada ou desencadeada de uma permanente, né, de encantamento, de uma fonte de encantamento que você controla. E você pode escolher novos alvos. Isso aqui, cara, é absurdo nesse deck também. Eu tô muito, muito feliz com, sabe, com essa confecção aqui de cartas, né. A gente manteve o mesmo número de criaturas, 28. Tem cartas aqui que eu acho que são poderosíssimas, que a Weazard não colocou. E faria muito sentido ter, principalmente, o Weaver of Harmony e o Shigeki. São absurdos. Vocês, se você vai comprar esse deck, você tem que botar essas duas cartas nesse deck, que elas são muito boas. Celestia e o Logistia é outra carta que eu acho bem forte também. Junto com o Gloom Shrieker, Eternal Witness e o Sage, que pra proteger também são muito boas, né. As outras também estão legais, mas essas eu acho que são principais. Nos feitiços a gente manteve. Tem três ramps aqui, né. Farsik, Kodamas Reach e Rampant Growth. Tem, obviamente, mantemos as duas globais. Extinguish All Hope, que vai destruir todas as criaturas que não são encantamentos. E Culling Ritual, uma ótima remoção até de early game, né. Ou de late game, dependendo de contra o que você está jogando, ela pode te ajudar bastante, né. Destruir todas as permanentes com valor de mana 2 ou menos. E aí você adiciona mana preta ou verde pra cada pernamente destruída. E um Eerie Ultimatum. Por que não, né. Tem uma cartinha, um Timato desse, né. Timato Abizan, verde, preto e branco. Pra você devolver qualquer número de permanentes, tá. Do seu cemitério pro campo de batalha. É isso. Os artefatos eu mantive. Apesar de eu achar que nesse deck você pode substituir os artefatos tranquilamente. Não acho que são super relevantes. Inclusive, eu acho que você pode até fazer alguns testes do quanto você, cara, consegue comprar e jogar e rampar. Mas eu mantive porque eu acho que também não faz mal nenhum. Temos uma remoção pontual que é o Path to Exile em forma de instantânea. Eu acho que é sempre importante ter uma remoção pontual instantânea. Ou mais, né. Aqui a gente deixou uma, mas eu acho que caberia mais umas duas ou três também. E eu gosto muito dessa mágica de proteção que é o Rootborne Defenses. Você popula, né. Ou seja, cria cópia de um token. E depois as criaturas que você controla ficam indestrutíveis esse turno. Então, basicamente, você cria mais um bicho em campo e protege todos eles de uma global. Gosto muito dessa carta. E aí vamos para os encantamentos. Mantive vários, tá. É... Batalha por Betagard. Que eu disse no vídeo da análise desse deck que não tinha sinergia. E na verdade tem sim bastante sinergia. Vai botar token e depois vai copiar cada tipo de token. O Bind the Old Gods, né. Que vai destruir uma não-land permanente. Que é uma destruição boa. Depois vai te rampar. E aí te dá... O último capítulo dela pode ser muito bom ou pode não ser muito... Enfim, pode não te ajudar muito. Mas vai dar death touch para todas as suas criaturas até o final do turno. Temos o cast out para exilar. Eu resolvi manter porque além do cycling, né. Ela tem flash também. Então você pode responder alguma ameaça. Encounter's Presence para comprar carta. Felida Retreat. Eu adoro essa carta. É... Para botar token ou marcador mais um, mais um. Muito boa. Fonte de fertilidade. Eu tinha pensado em tirar. Mas acabei deixando. É custo um. Entra cedo no jogo. Vai logo para o cemitério. Pode voltar. Te rampa e pode voltar logo com a sua... É... Com a sua comandante. É... Deixa eu ver. Sandworm Convergence. É custo oito. Mas eu acho que tem uma habilidade muito boa, né. De criaturas sem voar. É... Com voar não pode atacar você. O principal que você controla. E você vai botar todo o começo de endstep. Um vorm 5-5. O trono do... Enfim, da... Da... Não sei o que lá. Vazio, né. Sigil of Empty Throne. Tá. É... Eu confundo sempre sigil com sigilo. Mas não é. Não é. Isso é um falso cognato. É muito inteligente, né. Aqui também é cultura, família. Família não. É... Conchavo. Não. Cupinchas. Enfim. Seguindo. Segue o jogo. É... Toda vez que você conjura um encantamento. Você bota um anjo 4x4. Muito bom. É... Bind of the Old Titans, né. Pra cada jogador mila a carta. Depois você exila até duas cartas do seu cemitério. Ah... Não. De cemitérios. E ganha vida. E depois devolve uma criatura ou terreno do cemitério pra sua mão. De Eldestry Reborn. Cada oponente sacrifica. Depois cada oponente descarta. Depois você volta uma criatura ou o planizóculo de um cemitério. E Mending of Dominare. É a última carta aí de terreno de encantamento que eu deixei. Você mila duas cartas e depois devolve uma criatura do seu cemitério pra sua mão. Duas vezes. E depois devolve todos os terrenos do seu cemitério pra... Pra... Pro campo de batalha. É isso? Não. Devolve o cemitério pro campo de batalha. Exatamente. Então aqui você vê que eu... Vocês viram que eu deixei muito menos criaturas. Muito menos encantamentos do que criaturas. Então tem... O Mending uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Dos vinte e cinco encantamentos eu deixei onze. Tirei, sei lá, metade basicamente. E aí a gente botou variações. Eu botei alguns encantamentos de remoção pontual como o Banishing Light. Quando entra exila uma permanente no cemitério terreno. Até ele sair de campo. Oblivion Ring faz a mesma coisa. O Seal from Existence faz a mesma coisa. Mas tem Ward 3. Então pra Dalva aqui tem que pagar três a mais. É... Toach the Spirit Helm faz a mesma coisa, tá? Na verdade vai exilar criatura ou artefato. Só que ele tem o Channel. Você pode pagar dois e descartar. E exilar o artefato ou criatura. E devolver pro campo de batalha no final da End Step. Você pode fazer isso pra proteger o seu comandante, por exemplo. Ou num desespero, né? Enfim. Botei mais algumas coisas de ramp, né? Restoration of Ganjo. Você vai buscar por uma planície. Depois você descarta uma carta e pode devolver uma carta de custo dois. Uma permanente custo dois pro campo de batalha. Pode ser o terreno, por exemplo. Depois ele vira uma criatura que toda vez que ataca ou bloqueia. Cria um token barra um. Então tem bastante sinergia. Tem algumas coisas de proteção, tá? Sterling Grove é... Cara... Isso aqui é mandatório nesse deck. Não sei porque que não veio no deck original. Outros encantamentos você controla. Não pode ser alvo de mágica ou habilidade. Você paga um, sacrifica ele. E procura por encantamento. E revela e coloca na sua mão. Então... Imagina, você fazer isso. Aí depois você protrage bastante. Depois sacrifica pra buscar alguma coisa. Aí volta com a comandante. Tem outro disso. Cara, isso aqui é muito bom. Tem Growing Ranks. O início da sua... No início de cada manutenção, a gente vai popular. Ou seja, todo começo de manutenção, a gente vai criar uma cópia. Se for a cópia da comandante, no caso, a cópia que a comandante fez, né? O token da comandante. Cara, a gente vai ter vários encantamentos fortíssimos entrando em campo de batalha todo turno. Essa carta eu acho muito, muito cinética com esse deck. A gente vai ter algumas maldades aí, tipo Doom for a Toad, que causou muito no Standard há alguns tempos atrás, né? No começo de cada upkeep, né? O jogador sacrifica uma non-land, non-token permanente. Ou seja, sacrifica uma permanente que não seja terreno nem token. Se aquele jogador não puder, ele descarta uma carta, perde 2 de vida e você compra uma carta e ganha 2 de vida. E cria um Cavaleiro 2-2 e depois sacrifica Doom for a Toad. Isso aqui é muito chato, né? Muito chato. Vai comandar bastante seus oponentes. Família Ground. Cada criatura que você controla não pode ser bloqueada por mais de uma criatura a cada combate. Olha, interessante, né? A nossa comandante, ela dá... Ela tem ameaçar e ela dá ameaçar para as outras criaturas encantamentos que a gente tem. Já pensou se a gente tem ameaçar e não pode ser bloqueado por mais do que uma criatura? O que a gente tem? Criaturas embloqueáveis. É isso. A gente vai ter também Necromancer's Covenant. Eu achei essa carta sensacional. É uma custo 6. Toda vez que ela... Quer dizer, quando ela entra em campo de batalha, você vai exilar todas as criaturas de um cemitério alvo, né? De um cemitério jogador alvo. E aí, para cada criatura que você exilar dessa forma, você vai botar um zumbi 2-2. Lembrando que os tokens que a sua comandante faz também são zumbis, tá? E aí, ele diz que os zumbis que você controla tem lifelink, tem vínculo com a vida. Você causa dano, ganha vida. É isso, basicamente isso. Eu amei. É uma forma de também dar mais um raid de cemitério e dando mais potencial e sinergia para o seu deck. E, por último... Não, tem mais duas ainda, né? Por penúltimo, nós temos Esfera da Salvação, que eu também não entendo por que a Wizards não botou nesse deck. Ela é absurda nesse deck. Custo 5. As criaturas não podem atacar você, nem os plenos óculos que você controla, a menos que o seu controlador pague X. E quanto ao X, o número de encantamentos que você controla. Imagina a pessoa tendo que te pagar 5 manas por bicho para te atacar. Eu acho Esfera de Salvação muito forte nesse deck. E agora sim, por último, mas não menos importante, Teleportation Circle. Custo 4. No começo da sua End Step, da sua fase final, você exila até um artefato ou criatura que você controla. E aí devolve aquela carta para o campo de batalha sobre o controle do seu dono. Isso aqui é para você ficar brincando ou a sua comandante, para ela ficar fazendo a habilidade dela todo turno. E quando você não puder atacar, ela vai te ajudar. Você vai ativar todos os Constellations quando você ficar brincando suas criaturas. Imagina você ficar brincando Eternal Witness, voltando para a mão as cartas. Gloom Shrieker, voltando para a mão as cartas. Blincando Grave Breaker, colocando as cartas no cemitério e depois voltando para a mão com os outros. E aí ativando Constelação. Eu acho que, honestamente, essa carta traz uma sinergia muito boa para esse deck. É um encantamento, é um custo 4, pode entrar até reduzido. Eu acho que tem muita sinergia. Agora, por último, né? Nossa base de terrenos. Eu, eu acho que a gente pode abusar de terrenos que buscam outros terrenos nesse deck. Por quê? Porque a gente tem aqui uma carta que é muito forte, que é o Felidar Retreat, né? Que ele tem Landfall. Tem outras cartas que eu considerei que poderiam ser colocadas também com Landfall, né? Mas essa daqui é a carta mais importante que eu acredito que vai ter sinergia com a questão dos terrenos. Então eu optei por botar uma variedade aqui de terrenos como Bunch Panorama, Esper Panorama, Evolvi um Aids, Jund Panorama. Naya Panorama, Mirriade Landscape, Shire Terace, que chegou agora na coleção do Senhor dos Anéis, Terramorphic Expense. São no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tem o Fluid Pain e Grasslands. 9, 10, 11 com passagem fabulosa. São 11 cartas que vão, 11 terrenos que vão, podem ser sacrificados e te buscam outros terrenos. Só que, tirando a Fluid Plane, a Grasslands, a Fable Passage e a Terramorphic e a Evolvi um Aids, então 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 11, 5 delas não vão te gerar mana entrando em campo de batalha, elas só vão buscar os terrenos. As outras, Bunch, Panorama, os Panoramas todos, né? A Mirriade, a Mirriade entra virada, mas ela vai gerar mana depois. E o Terraço do Condado, todas elas tem a habilidade de gerar mana incolor. A gente tem também a Croson Verde, acabei esquecendo, que também é a mesma coisa, né? Ela entra virada, gera uma incolor, mas você procura por um terreno, por uma floresta e planície. E aí, por isso também, a gente vai abusar de terrenos que tem tipos de floresta, planície e pântano, né? Então tem Capnop Vista, que vem no deck, Haunted Mire, que não vem no deck. Essa floresta aqui, que tá maravilhosa nesse deck, o Murmuring Boss, o Bosque Murmurante, ela é uma floresta, adiciona uma mana preta e você pode pagar um de vida pra gerar branca ou uma preta. Então ela gera as três manas, né? Tem Scattered Gloves, Sand Step Citadel, que gera as três manas, tem no deck também. Sunlight Marsh, que tem os dois tipos. Coloquei aqui o Tented Field e o Tented Wood, que tem no deck também, que eu acho legal, né? Adicionar uma mana incolor, mas se você controlar um pântano, você pode adicionar branca ou preta, ou uma preta e verde, né? E aí você vai ter os três templos, que entram virados e te dão Scry 1. E obviamente, né, você vai ter a Torre de Comando, Torre do Comandante, né? Torre de Comando, Comand Tower, a Exoctior Shard, o famoso Pomar Erótico, né? Que vocês gostam muito desse nome, pra gerar qualquer cor. E a gente vai ter Torre do Relicário, porque a gente vai comprar muita carta nesse deck. A gente vai comprar muita carta, então tem que ter uma torrezinha do Relicário. E um Demolition Field, que eu sei que muita gente gosta de um Demolition Fieldzinho, que pra você se livrar de algum terreno problemático, né? Alguns oponentes botam uns terreninhos chatos ali no jogo, você pega, quebra aquele terreno e tá tudo certo. E estamos aí com 37 terrenos, o mesmo número de terrenos, tá? Do deck da Wizards, do pré-montado da Wizards. Tem algumas cartas que eu considerei bastante colocar, né? Eu não vou falar de todas, eu vou deixar o link dessa lista aqui pra vocês, vocês vão poder ver depois aí. Mas, por exemplo, uma Carametra tem uma sinergia legal com esse deck, né? Um Treasury Troop, toda vez que ele ataca você devolve artefato, criatura ou encantamento do cemitério pra sua mão. Tem aqui algumas coisas como o Brilliant Restoration, algumas pessoas colocaram essa carta como upgrade desse deck. Que eu acho interessante, né? Outras coisas como o The Spark, uma remoção. Ephemerate, pra ficar brincando e também protegendo a sua comandante, né? Sundering Growth e Druid's Deliverance pra se proteger e popular. Outros encantamentos. Muita gente vai falar do Song of the World Soul, né? Animamundi. Tem o Stone Silence, que é maravilhoso. Se você tirar o Sol Ring e o Sinete, cara, você pode colocar um Stone Silence aí. E as habilidades ativadas do artefato não podem ser ativadas. Cara, é muito, muito chato, né? Tem mais outras cartas que dão proteção. Então, assim, é um deck, galera, que eu considero que, cara, tem um potencial de melhoria enorme. Mas a base deles é uma base muito legal de se jogar. Eu tô muito curioso, tá? Eu quero tentar pegar esse deck, o deck original, né? Da Wizards, pra testar aqui no canal, como eu sempre faço com vocês. Mas eu tô com uma curiosidade enorme de montar umas listas dessas aqui. Ainda mais uma lista ultra budget como essa, né? De R$271, cara. Tô muito afim de montar uma lista dessa. E agora eu queria saber de vocês. O que vocês acharam dessa lista? Gostaram? Gostaram do preço, principalmente? Ficou bem abaixo do preço dos fractures, né? Eu acho que eu não vou conseguir replicar esse preço tão baixo pro Planeswalker e pro Odrazi. Eu acho que não vou conseguir. Então esse, provavelmente, é o deck que eu vou conseguir montar o melhor custo-benefício de todos. Mas eu vou tentar, nos próximos dois decks também, manter um preço bem abaixo do deck original. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa que vocês acham que tem uma sinergia boa com esse deck, não custa muito caro, deixem nos comentários. Eu vou gostar muito de ler. E eu tenho certeza que outras pessoas que estão interessadas nesse deck, tanto no que eu montei ou quanto no da Wizards, vão querer saber aí também dicas pra upgrade, beleza? E lembrando, se vocês quiserem fazer parte dos nossos mesões de Commander, toda semana, ao vivo, lá na Twitch, que depois vem aqui pro canal, todo sábado tem mesão de Commander aqui no canal, que a gente grava com o pessoal lá na Twitch. Faça parte aí do nosso apoia.se barra Diário Plano Alta. O link tá aí na descrição. Você vai me ajudar muito a continuar trazendo cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. E ainda vai poder participar aí, né? Influenciando nos conteúdos do canal, participando dos eventos, participando das lives. Espero ver vocês lá em breve, beleza? Nosso grupo exclusivo pros apoiadores. É isso, família. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, provavelmente, o do Zeudrazi. Falou!